Se seu notebook ou PC está lento, demorando para abrir e carregar os arquivos, o motivo pode ser a falta dessa peça aqui. Nesse vídeo eu quero te explicar por que é tão importante ter um SSD. Mas o que vem a ser o SSD? Ele é a peça de armazenamento que veio para substituir o antigo HD. Eu já fiz um vídeo aqui explicando por que você não deve usar o HD, tem link na descrição que eu encontro os detalhes do motivo disto. Mas além da diferença entre eles, não sendo apenas no tamanho, é na velocidade de transferência de arquivos e também para abertura de arquivos, processamento de arquivos, que o SSD é muito superior ao que o HD venha a ser. Eu não vou entrar aqui nos detalhes técnicos, nos quesitos de velocidade, tem conteúdo na internet bastante para que você consiga tirar essas dúvidas, mas já saiba que tem bastante modelos de SSD e cada um vai ter uma função diferente. Este que eu tenho aqui na minha mão é um SSD de notebook do formato SATA, depois pesquisa para você saber mais o que vem a ser o SATA. E aqui o HD. O que acontece? O HD, por ele ser mais antigo e ele ser mais lento, ele faz com que os arquivos demorem a ser processados, acaba travando, fazendo com que seu sistema operacional também demore muito mais para abrir. e o SSD, ele já faz isso ser totalmente diferente. Olha esse vídeo aí, eu vou fazer um comparativo entre um HD e um SSD, e você vai perceber que o SSD, ele acaba abrindo muito rápido um notebook que tem um SSD em comparação ao outro que tem um HD. E isso vai ser da mesma forma para os PCs. E essa diferença em questão do processamento, da velocidade entre eles, é o que vai fazer o seu notebook ou PC ser mais fluido, andar, ter melhor desempenho para abrir arquivos, você fazer suas navegações, seus trabalhos, enfim. Essa pecinha que está aqui na minha mão é de um notebook, se for de computador seria um pouquinho maior. Eu vou deixar links na descrição de alguns modelos que eu recomendo a você comprar, que vai valer realmente a pena você fazer esse upgrade no seu PC ou notebook. Então, de modo geral, o SSD é a peça que está faltando para os seus arquivos abrirem mais rápido o seu sistema operacional também. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal para sempre ficar antenado de todo o conteúdo que sai aqui. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.